É legal? É, é legal. Tem que ser maluco pra ir nisso, né? Vamos lá! Tem que ser muito doido pra ir nessa porra. Sim, bora. Tá vendo? Eu não tô feliz, você também? Tô. Vamos lá! Pronto! 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 Tensão! Vamos de novo! Tensão! Vamos de novo! Tensão! Muito fácil! Caralho, que tesão Nossa, mano, de boa Olha que massa, cara, pessoal Tesão pro caralho Caralho, mano, tesão Curtiu? Aê, curti Boa Porra, boa Eu também Porra, mas é alto pra caralho, velho, olha isso A gente enxerga o Orlando inteiro daqui Sim Ó a Rockets lá Cara, mas como que a galera desmaia nessa porra, velho? Ah, cara, sei lá Porra, boa, cara, vencemos essa porra, velho Cadê o tutti? Será que se a gente balançar, vai? Para, para, para Só dá uma... Aí não, vai tomando teu cu, seu filho da puta, não Oh, de novo? Será que vale a pena pegar esse vídeo? Óbvio, cara Mas a gente não... Como é que eles descem, cara, isso? Cara, mas tu deu forno a barriga? Ah, um pouco Mas não tanto, né? Não é, eu achei que ia ser mais Não, mas foi tesão Foi Porra, cara, conseguimos, velho Mas é isso, cara A gente coloca mais medo que é, né? É de boa, cara Não é... A Rockets é mais pesada Fira, mano Vai, Tzuti, sai A largada dá um pouco...